E as horas atrás, o que você vai ficar falando? Você vai ficar no bairro? É, mas você, não é? Você não vai... É a mesma de Dmitri aí, né? Você não vai usar um tatu de capacete? O tatu não é mais 12 quilômetros, gente, tatu. Mas, obviamente, na hora que eu fiz ela não, foi a tatu não a dia, viu? Ei! Ei! Depois eu vou lá no palminho, vou mostrar pra mim tudo isso, né? Vou botar uma doleza. Porque ontem batalha, meu companheiro, não, né? Sério, né? As provisas são muito fortes. Ai, ai, ai. E o cachorro? Ele olha o cachorro num pet shop. Pô, quando viu o cachorro, vai empalhar na bota. Acompanhando a bicicleta, daí não precisa levar num pet shop, da sua vida levada na bota. Ai, 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 ai. Mas que é, Harrison? Tem uma bala aqui, mano? Tem uma bala lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá ver. Não, não pode ligar daí, vai lá. Não pode ligar lá, vai lá, vai lá. Não pode ligar lá, vai daí. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bota. Não, mas... Não tem. É fome, pôs. e aí oi 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 lá em cima de um eu não é é Tá vendo? Tinha foto dele, meu irmão. Tá vendo? Tinha foto dele, meu irmão. Só não vai valer. Errar o gambá e pegar aí, meu irmão. Não pode ficar mentira, né, meu irmão. Vem aqui, Chiquinho. Pega o de jogo, ele. Pega aí, meu irmão. Não, não. Chiquinho, já deu o nome pra ele, já. Chiquinho, meu irmão. Chiquinho de maré aí. O que que tu acha, Dão Moura? Ali, ó. Dão Moura tá muito bom. Atrasado, moço. Tá mais, tá mais, tá mais, que cego inteiro. Vem, ó. O que que dá aí? O gambá é um homem sopado. O teco, ó. Mandar o teco pegar ele aí. O teco, ó, tem um gambá lá em cima. O que que é teco, seu cachorro? Não, o teco do nevo. Fome o gambá. Fome o gambá. Fome o gambá. Um gambá com chuchu. Não, bota ver a coesição. Esse boi, ó. Não tô mentindo, mas olha aí. É, um gambázinho. E agora, como você vai tirar? Vamos ter que limpar ali os galhos ali, meu irmão. Pra nós poder não deixar ele... Sem casa, né? Ele já tá sem casa, meu irmão. Mas, oi, vai se atrasar pra curtir. É, oi, vai se atrasar pra curtir. É, oi, vai ser médio, pô. Pra cachapã, tá aí, meu irmão, meu irmão. É, tem um pédio que fica assim. É, meu irmão. Tá passando Paulinho, só uma meia lá? Já tá, eu sei. Tá passando Paulinho e outro boteque. Ele tá comendo um maestro mano. Ô, meu irmão! Não sei o tempo. Não sei o tempo.